Olá, meus curikas cheirosas, tudo bem com vocês? Espero de coração que seja tudo em paz. Para quem não me conhece, eu sou a Andresa Portela, decoradora de unha e nail design. Trago aqui para o canal bastante novidade e quem me conhece sabe que meu objetivo é descomplicar. Tudo que você aprende aí no YouTube de uma forma chata, dificultosa, atrapalhada, aqui no meu canal, você aprende de uma forma simples e descontraída. Isso mesmo, tá vendo esse alongamento aqui? Maravilhoso, esse acabamento aqui, show de bola, você vai aprender comigo neste vídeo. Esse alongamento é feito totalmente com a tip, mas não é com a tip por baixo não, é com a tip por cima, você tira ela e ele fica com a estrutura maravilhosa. Você pode colocar por cima para reforçar fibra de cedra, fibra de vidro ou simplesmente deixar ele só com a estrutura mesmo feita com a tip. Mas, neste vídeo eu vou colocar a fibra de seda para vocês verem como é que fica. Olha o resultado, meninas, olha a curvatura, a espessura da unha, maravilhosa. Agora, meninas, eu vou pedir um favorzinho para vocês de coração. Não se esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho de notificações, pois isso contribui muito para o crescimento do vídeo. Muitas das vezes a gente se inscreve em canal de música, em canais que simplesmente não tem conteúdo nenhum, as pessoas não explicam. Mas quando é um canal que tem conteúdo, que a pessoa está ali explicando para a gente, a gente muitas vezes se esquece de se inscrever. Eu vim pedir para vocês, meninas, não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho, por favor. Isso contribui muito para o crescimento, viu? E isso me incentiva também a trazer mais vídeos aqui para vocês, tá certo? Então, vamos deixar de enrolação e vamos lá para o nosso passo a passo. Beijos e até mais! Vamos lá, minha escolha, para mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo a gente vai fazer aquela tecnicazinha. Já tem vídeos anteriores e eu vou ensinar para vocês fazerem ela com fibra de seda. Eu já fiz aqui a preparação da unha, já tirei toda a oleosidade. Fiz a preparação dela, deixa eu abrir o zoom aqui um pouquinho para vocês. E vou estar aplicando o meu prime. A técnica que eu estou falando para vocês é a técnica com a tipe, ó. A gente vai fazer a nossa técnica azul. Agora, você vai pegar o gel da nossa preferência e eu vou estar utilizando esse daqui, ó, que é bem grossinho. Bem consistente. Vou limpar aqui de início o meu pincel. Passar um pré-pizinho nele, que é bem bonito. Tá pegando o meu gel, já medi essa tipe naquela unha ali. Eu vou estar passando aqui, ó. Não precisa ser uma camada bem grossa, não. Vai ser uma camadinha bem fina mesmo. Só é para a gente estar fazendo a extensão. Aqui tá perfeito, ó. Essa camadinha. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar só mais um pouquinho, ó. Um pouquinho aqui. E aqui o que a gente vai fazer. Deixa eu chegar aqui na unha da cliente, ó. Na pontinha. E vai aplicar. Eu vou pedir para a cliente, vem com a cabinha aqui por cima, que eu vou dar uma seguradinha. Pega essa cabinha e vem lá para mim. Tira o fundo dela. Deixa eu dar uma segurada, peraí. Deixa eu segurar aqui, que eu tô sem presilha aqui no momento. E eu vou colocar aqui. Aí você vem com ela por cima. Isso. É bom aquelas... Aquelas ledzinhas que é tipo uma lanterna. É bom aquelas ledzinhas que parecem uma lanterna. Então, você comprar umas presilhas de plástico. Ajuda bastante. É porque eu tô sem presilha de plástico aqui. As presilhas que eu tenho é aquela mais pesada, de alumínio. E acabar, né? É... Apertando demais. Eu levei para a cabinha por 30 segundinhos. Só mesmo para a cura do gel. E agora, a gente vai vir aqui, ó. Apertando de leve. Para a gente estar tirando essa tip. Porque a gente não vai querer a tip. A gente só quer mesmo a estrutura. Ó. Não se preocupe se passar um pouquinho aqui para a parte de baixo. Depois a gente vem com a broquinha. A gente tira. Viu? E aqui em cima também. Como eu apertei. Aí, ficou também esses... Essas pontinhas aqui do gel. Eu vou estar tirando ela. Vou estar tirando bem de levezinho. Porque eu vou colocar a fibra. Se eu fosse colocar gel, não precisava. Mas como eu vou aplicar a fibra, eu preciso de uma superfície bem lisinha. Pra mim tá fazendo a minha aplicação. Vou aproveitar bem de levezinho. Eu também posso aqui dar uma acertadinha. Bom? Não precisa ser com muita força. Bem de leve você consegue dar. Já tirei todo o meu degrauzinho. Que tinha ficado aqui. Eu tô com minha estrutura bem linda. Deixa eu abrir um pouquinho mais o zoom. E agora, o que é que eu vou estar fazendo? Vou vir com o primer de novo. Só na minha parte natural. Envolver com gel mais denso. Gente, eu procuro deixar o gés mais grosso. Simplesmente para mim estar fazendo a construção quando necessário. Se a minha, se o meu alongamento, ele for normal, eu uso um gel mais ralinho. Agora, se eu precisar de um gel que não escorra, aí sim, eu vou e coloco um gel mais grosso. Não fica deixando o gel de vocês grossinho pra tudo, não. Que depois vocês podem precisar. E ter que potencializar o outro. Ó, peguei um gel mais ralinho. E tô simplesmente aplicando aqui no meu alongamento. Vou estar pegando a fibra de seda. Ó, gente. Eu coloco assim as fibras de seda nesses coletorezinhos, ó. Aqui é coletor normal pra fazer exame de urina, fezes. Por quê? Porque esses materiais aqui, eles já vêm estéreo. Tem vezes que a gente procura potezinho estéreo, a gente não consegue achar. E aqui a gente já tem material estéreo. Eu vou estar pegando a minha fibra de seda. Deixa eu ver se essa tá boa. Será que pra mim tá um pouquinho larga? Mas eu vou colocar ela aqui assim. Aqui pra mim tá bom. Deixa eu cortar. Deixa eu ver de um lado pra outro. Se tá boa. Vou chegar aqui pra cortar. Menina, sabe qual é o segredo? Trabalhar com paciência. Trabalhar com paz. Fazer com amor. Não só pelo dinheiro. Claro que o dinheiro também ajuda. Mas faz com paz. Faz com amor. Com delicadeza. Que o trabalho de vocês vão dar super certo. E aqui eu tô vindo gel. Colocando, espalhando a minha fibra de seda. Vou pegar um pouquinho mais do gel. Vou até colocando aqui pra ensopar a minha fibra. Preciso deixar ela bem ensopadinha. Depois da minha fibra toda. E ensopadinha eu vou levar pra cabine por 60 segundos. Na verdade eu vou levar por 30. Vou tirar. Fazer minha curvatura. E colocar mais 30. Pra fechar os 60. Pronto. Já finalizou os 60 segundos. Esperei esfriar um pouquinho. E agora eu vou tirar a minha presilha. Olha que curvatura maravilhosa. Vamos agora pegar mais uma quantidade de gel. A gente tá fazendo o nosso ponto de tensão. E finalizando esse alongamento. Tá vendo, meninas? Que eu não precisei tá colocando molde F1. Não precisei tá colocando a tip por cima, colando, tirando o degrauzinho da tip. Tendo aquele trabalho todo. Se eu quisesse colocar fibra de vidro aqui, eu colocaria sem problema algum. Se eu quisesse colocar pó acrílico, eu colocaria. Então, assim. A gente tem que fazer coisas pra adiantar nosso trabalho. E não pra demorar. Entende? Então, assim. A gente tem que fazer algo. Vira a cabeça pra baixo pra mim. Passar aqui embaixo. A gente tem que fazer algo pra adiantar nosso trabalho. E não pra demorar. Molde fica bonito? Fica. Mas molde demora muito, meninas. Pelo amor de Cristo. Que é aquilo. Vira a cabeça pra baixo pra mim. Pra evidenciar meu ponto de tensão. É um século o molde F1, gente. Um século. E agora eu vou levar pra cabine. E vou finalizar com o lixamento técnico. Eu percebi que minha curvatura, ela tava abrindo um pouco. Aí o que eu fiz? Eu coloquei novamente a presilha. Pra evidenciar ela. E já ficou bem fechadinho. Então, agora tá pegando aqui. Meu algodãozinho. Meu prep. Fizador. Tira a gomazinha do gel. Começar meu processo de lixamento técnico. Meninas, eu não vou mostrar todo o processo de lixamento técnico pra vocês não. Porque tem bastante vídeo aqui no canal. Acaba ficando cansativo. Eu comecei sempre pela superfície. Aqui. Evidenciando o tamanho ideal da unha. Vou pro comprimento ou pra lateral. Ó. Deixando bem certinho pra outra. Depois eu venho aqui, ó. A lixa nessa posição. E vou fazendo meu lixamento. Aí você já vai dando o formatozinho ao seu alongamento, ó. É bem rapidinho. Meninas, finalizando aqui, eu já passei o meu top code. Toda a extensão da unha. Tô fazendo esse vídeo, meninas, bem rapidinho. Só pra mostrar pra vocês mesmo. A técnica, tá? Eu gosto muito de passar na parte do fundo. Pra manter a unhazinha bem limpinha. Olha que alongamento maravilhoso. Olha que porvatura top. Vou finalizar na cabinha por 60 segundos. Quando finaliza, eu vou bater no papo com vocês. É a tip aqui, meninas. A gente tá em perfeito estado, ó. Dá pra reutilizar. Tipo, tá bem... Bem perfeitinho. Se quiser, pode passar um prep, um álcool. Finalizar ela. E guardar. Tá bom pra reutilizar. Matar o pincel sempre limpinho. Guarda os materiais de vocês. Passa prep, passa álcool. Precisa ter o pincel com a série de elas, ó. Limpar pro resto da vida de vocês, ó. Vou passar no álcool todo. Ó, meu... Meu top coat. Ultimamente eu tô usando esse daqui, a menina. Da Bela Rosa. A presílio aqui eu utilizei também. Faz aquela velha higienizada. Ó. Tá aqui dentro também, que foi com gel. Dá uma guardadinha. Escova. Vou sair aqui do brateiro. Pra tirar o pó. Aqui fica um monte de pozinho. Tampo o meu prep. Guardo tudo. Saiu da cabine, menina. Bem sequinho. Pra finalizar, passar uma hidratante de cutícula na parte de baixo também. Olha que alongamento espetacular. Olha que alongamento espetacular. Traz aqui bem mais próximo pra vocês verem. Olha esse alongamento, meninas. Que resultado maravilhoso. Olha essa curvatura. A gente consegue ver a curvatura melhor quando a gente coloca aqui e apoia. Ó. Quando a gente faz esse apoio aqui, a gente consegue ter um resultado melhor da curvatura. Olha que top. Tá assim, meninas. Foi bem simples de fazer. Foi bem prático. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar a sininho de notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Compartilhe o vídeo com as curicas cheirosas de vocês. E deixe aquele comentário maravilhoso aqui pra gente. Tá bom? Beijo, minhas curicas. E até o próximo vídeo. Tchau.